Um erro em uma cirurgia acabou na justiça. Um jovem de 20 anos que estava prestes a se casar, deu entrada no hospital para fazer uma cirurgia de fimose. Em vez disso, foi submetido a uma vasectomia. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a culpa exclusiva do médico que fez a cirurgia errada e ele terá que indenizar o paciente. Os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceram a culpa exclusiva de um médico que fez uma vasectomia em um paciente de 20 anos, que estava prestes a se casar. Essa cirurgia normalmente é indicada apenas para homens com mais de 25 anos que tenham, no mínimo, dois filhos vivos. Para o presidente da Associação Brasileira de Direito Médico e Bioética, esse tipo de erro é passível de penalidades severas para o médico. Ele pode sofrer comprometimentos éticos, ter uma pena arbitrada pelo Conselho de Medicina, que pode ir desde uma censura confidencial em aviso reservado até a cassação definitiva do exercício profissional. Essa cassação, evidentemente, vai depender dos precedentes dele. Se é o único fato na vida dele, o primeiro processo, muito dificilmente haverá uma condenação tão rigorosa. Ao entrar com pedido de indenização por danos materiais e morais contra o hospital, o plano de saúde e o médico, o paciente alegou que o erro cirúrgico foi a causa do rompimento do noivado, uma vez que não existia mais a certeza sobre a possibilidade de gerar filhos. O equívoco foi constatado ainda durante a operação, quando o duto esquerdo já havia sido interrompido. A Justiça Paulista condenou solidariamente o hospital, o plano e o médico a pagarem indenização por danos morais no valor de 62 mil reais, além de terem que arcar com a reversão da vasectomia. Para a relatora do caso no STJ, ministra Nancy Andrigui, os fatos apresentados não são suficientes para estender a responsabilidade do erro médico ao hospital e ao plano de saúde. Ela entendeu que o dano foi causado ao paciente exclusivamente por negligência do médico, que deixou de realizar a cirurgia correta. Segundo ela, o dano não decorreu de nenhum serviço prestado pelo hospital e a operadora do plano de saúde também não pode ser condenada, pois o atendimento se deu em caráter particular por escolha livre e consciente do médico urologista. Dessa forma, o colegiado decidiu que o médico deve ser responsabilizado integralmente pelo pagamento da indenização fixada na sentença.